Os rodoviários já dizendo que os 5 mil cobradores já estavam fora e que não iam discutir mais isso porque o motorista de outros era quem tinha que dirigir e cobrar a passagem. Os rodoviários tiveram sabedoria para negociar e eu sei que dos 4% que eles ofereceram e os rodoviários pediram 5%, saiu 5%. Eu sei que no plano de saúde que pagava 33% reduziu para 30%. Eu sei que 7 trabalhadores demitidos irão agora serem reintegrados. Não há o ajuste. Que deve ser feito. Não há o ajuste. Que deve ser feito. Sabemos isto. Teríamos 200 mil énormes.